Música Tanta gente de descanso em paz Meu rockstar agora é lenda Esse flerte é um flerte fatal Esse flerte é um flerte fatal Que vai te consumir Em busca de um prazer individual Esse flerte é um flerte fatal É sempre gente muito especial Música Muita gente já ultrapassou A linha entre o prazer e a dependência E a loucura que faz O Canadá no dia